No dia 21 de janeiro, um dia antes do UFC 270, card estrelado por Francis Engano vs. Cyril Gane, saiu a informação de que o duelo brasileiro Rodolfo Vieira contra Wellington Turman fora cancelado. O motivo específico a gente não soube até hoje, só foi revelado que o multicampeão de jiu-jitsu foi reprovado em exames médicos aplicados pela comissão atlética. Sim, só essa informação já liga um sinal de alerta e preocupa bastante, porque os exames pré-luta são basicamente sanguíneos, neurológicos e de vista. E um problema em qualquer um desses setores, claro, pode significar empecilho para o prosseguimento da carreira. Nesse esporte já vimos muita coisa, desde lutador impedido de estrear no Ultimate porque estava com hepatite, até carreira terminando por descolamento de retina ou problema cerebral. Mas claro, desde então torcemos pelo melhor. E aí foram mais de dois meses no escuro. Recebi muitas perguntas sobre o Rodolfo nas redes sociais do sexto round e até tentei entrar em contato com ele. Nas vezes em que falei com ele antes, o cara foi super solícito, gente boa, educado, mas dessa vez, compreensivelmente, pelo momento delicado, não houve resposta. E pra deixar claro, eu, do lado de cá, fiz o meu papel. Mas se tivesse na posição do Rodolfo, também não teria respondido. É melhor que ele informe, ele controle a narrativa, pra evitar qualquer tipo de telefone sem fio sobre o assunto. Aí hoje o Rodolfo publicou o seguinte no seu Instagram, abre aspas. Depois de meses de espera, acabei de fazer uma angiografia. Agora estou no quarto esperando o médico dizer o que realmente tenho e se posso continuar lutando MMA. Sem dúvida, hoje está sendo o dia mais difícil da minha vida. Seja lá o que for, eu confio no meu Deus e sei que ele vai fazer o melhor pra minha vida. A partir disso, vi muita gente comentando. Ah, mas o Rodolfo só tem 9 lutas de MMA, quilometragem baixa, como já pode ter uma lesão na cabeça. De fato, o Rodolfo ainda não absorveu nem 200 golpes significativos na carreira. Mas, número 1, pessoal, nem todo mundo é igual. Não é porque um cara lutou 30 anos e não teve nada, que outro, com um golpe específico, não possa ter consequências mais graves. Essa é a duríssima natureza de esportes com golpes traumáticos. É raro, mas você ainda está sujeito a esse tipo de consequência de uma hora pra outra. Foram os casos do peso leve TJ Grant e do peso galo Chris Holtzworth, que sofreram concussões cerebrais fazendo sparring e nunca mais voltaram. E, número 2, nem todo problema cerebral é resultado de pancada. Lá na matéria do combate.com diz que uma ressonância magnética levanta suspeita de doença congênita. Foi a situação, por exemplo, do Rafael Lovato, que estava invicto no MMA 10-0, venceu o Guégar Moussace, recém-impossado campeão dos médios do Bellator. Foi detectado um cavernoma nele, que são lesões nos vasos sanguíneos, que geralmente está presente no cérebro da pessoa desde o nascimento. Nesse caso, pessoal, é uma questão de perspectiva, porque o exame não é o vilão que encerrou a carreira do cara no MMA, mas o anjo que o impediu de seguir tomando o golpe traumático, que poderiam abreviar a sua vida. A angiografia, exame que o Rodolfo realizou, é um procedimento invasivo. Você bota um catéter nos vasos sanguíneos e aplica contrastes. Então a gente vai saber exatamente o que houve. Como o Lucas Carrano lidou bastante com esse tipo de situação, exames pré e pós-luta, quando geria eventos lá no Brave CF, pedi para ele explicar melhor a situação. Quando o Renato pediu para eu vir falar aqui um pouco sobre esse caso e também citar um pouco da minha experiência, já que eu fazia durante os anos que eu trabalhava lá no Brave, esse meio de campo entre a organização e as comissões atléticas, os órgãos regulamentadores. Então parte do meu trabalho era também revisar, cobrar, encaminhar e ver a situação médica dos atletas antes de cada luta para garantir que os cards iam acontecer da forma mais segura possível. Eu lembrei de um exemplo específico, um caso que marcou muito, que foi justamente aqui no Brasil, no evento que a gente realizou aqui no Brasil, em que um dos atletas, num exame desses de imagem, no caso uma anjo ressonância magnética do cérebro, foi detectado algo que poderia vir a ser um aneurisma. Então assim, não tem como ter certeza, claro, é preciso de um exame mais detalhado, porém, é claro, você não pode liberar um atleta desse para lutar. Nesse caso específico, ao contrário do que parece que é a situação do Rodolfo, no entanto, esse atleta não voltou a lutar mais. O que, vamos ser honestos, é muito bom, porque se ele lutar seria um risco muito grande para a própria integridade dele. E esse é um ponto que é importante, que às vezes essa é uma parte que a gente não discute tanto, não debate tanto do esporte, mas muitos lutadores são duros demais para o próprio bem. Muita vontade, muita ganha, é a forma como o cara ganha a vida dele, claro, a gente entende isso, mas se deixar só pela vontade e pela própria opinião do atleta, muitas vezes ele vai se colocar num risco que é inaceitável e que vai acabar gerando uma consequência, claro, que ninguém espera, um dano irreversível, até, num caso pior, a morte de alguém. Então, é uma parte importante do processo. Os Estados Unidos, no geral, todos os lugares onde tem comissão atlética, no Brasil, é muito rigoroso nesse sentido. Você precisa de exame de sangue, precisa de exame oftalmológico, faz um teste físico, onde mede pressão, vê como é que está a aptidão física do atleta e, claro, os exames de imagem, a ressonância e a anjo-ressonância da cabeça. Não é todo lugar que é assim. Isso é algo ainda que acaba gerando algumas disparidades. Não são todos os mercados que exigem esse tipo de rigor nos exames, algo que é muito importante, que vem se tentando, aos poucos, criar essa cultura justamente para fazer com que o esporte, que já envolve uma carga de risco alta, tenha, claro, mais segurança para todos os envolvidos e a gente acabe vendo aquilo que a gente foi para ver, que é luta com todo mundo bem, com todo mundo saudável, que as pessoas voltem para casa, para suas famílias, bem e tranquilos, e a gente não tem nenhum tipo de acidente ou algo inesperado. Bom, meu amigo Guilherme Cruz, repórter do site MMA Fighting, havia dito no Twitter que ouviu notícias positivas vindas do lado do Rodolfo, na direção de que ele poderia retomar a carreira. Na sequência, o próprio Rodolfo atualizou em seus stories que se tratava apenas de uma pequena obstrução e que o médico pediu uma tomografia computadorizada em seis meses. A princípio, pode continuar treinando normalmente e a carreira volta para onde parou, um grande susto e que não passe disso ou limite psicologicamente o seu retorno ao octógono. Com tudo isso dito, a carreira dele não ia e nem vai acabar, nem na pior das hipóteses, porque Rodolfo é um lutador e é assim que provém para sua família. No caso de não poder levar mais golpes traumáticos, Rodolfo volta mais forte do que nunca para sua praia, o jiu-jitsu, com e sem kimono, cenário que está muito aquecido e rentável. Olha só o exemplo do próprio Rafael Lovato, que com 39 anos acabou de ser campeão europeu de jiu-jitsu na faixa preta e como adulto, não como master. Sendo que o Rafael já está confirmado na explosiva categoria até 99 quilos do ADCC 2022, que será disputado em setembro. Enfim, Rodolfo tem só 32 anos, muita lenha para queimar, o que tudo indica não há qualquer limitação e fica aqui os meus desejos positivos, que independente do diagnóstico final, ele volte a trabalhar o quanto antes, firme e forte. E como sempre, esses são apenas os nossos dois centavos. O que vocês acharam sobre esse grande susto? O Rodolfo, afinal, é a maior conversão do jiu-jitsu para o MMA nos últimos 10 anos, antes do Buchecha fazer a migração. E muita gente tem muita esperança, bota muita fé nele, que com o desenvolvimento, possa chegar no topo da categoria até 84 quilos. E sempre indico aí também, pessoal que puder ir lá no Instagram dele, no próprio canal do YouTube que o Rodolfo tem, mandar uma mensagem positiva, sempre ajuda nesse momento que o cara está lá no hospital e só tem ali os familiares mais próximos, ele que mora com a esposa nos Estados Unidos, e uma tela de telefone, é sempre bom ler boas mensagens. Comenta aqui embaixo também, se quiser mandar a força para o Rodolfo aqui, não esqueça de deixar o joinha, que ajuda muito o nosso canal também. Quinta-feira tem a live dos membros, 8h30 da noite, se você é membro do canal, já bota aí na agenda, se você não é membro, vire membro, é só clicar no botão azul, seja membro aqui embaixo, você participa da live, concorre a 5 camisas, tenha acesso a conteúdo exclusivo, que vai chegar na semana que vem, vai ter desconto quando a gente for vender as camisas do sexto round e tudo mais. Não percam também a minha resenha de ontem, que foi sobre o Aljamã Sturling, que está sendo tratado como carne assada, e acho que vocês não deveriam fazer isso, é só clicar no link aqui do lado para conferir. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.